Por que que a low carb dá saciedade? Isso que a Daniela falou é o principal motivo das pessoas abandonarem as dietas em todos os estudos. Não tô falando que as pessoas não abandonam low carb. As pessoas abandonam qualquer coisa. As pessoas abandonam academia, voltam a fumar. Em dois anos todo mundo volta a fazer o que fazia antes. Nem por isso a gente não vai dar chance pras pessoas fazerem o correto e deixar de orientar o que é certo, tá? A low carb dá saciedade funciona por quê? Porque você come proteína em quantidades adequadas. Hoje as pessoas são desestimuladas de comer carne e amedrontadas. É um terrorismo nutricional sem nenhum fundamento científico, tá? Então você não vai comer muita carne, você vai comer carne adequadamente. E você vai comer gordura adequadamente. Então o que que é isso, tá? Você vai pegar um prato, colocar seu frango com pele. Seu salmão com gordura, com a pele. Sua picanha de dois dedinhos de gordura, não é aquela picanha com cinco dedos. Você não vai comer torresmo, não é isso que nós pregamos. Não é pra comer excesso de gordura. Você já tem gordura pra perder. O que você precisa é só diminuir o carboidrato, tá? Então você vai comer gordura que baste pra você ficar saciado. Isso que a Daniela falou de pessoas que querem comer a tarde inteira, de noitinha, porque comeu na hora do almoço salada com peito de frango. Que desgraça. Né? Então, ah, mas eu não gosto da gordura. Põe azeite, castanha. Então não é pra ter medo da gordura natural da carne. Mas não é pra ficar comendo porcelinha de porco o dia inteiro e torresmo como se fosse pipoca. Tá? Então que fique claro que não é pra perder a noção. É pra comer a gordura natural dos alimentos sem exagerar. O suficiente pra saciedade. Se você almoçou e duas horas depois você tá com fome, você comeu carboidrato de mais, proteína de menos e gordura de menos. Pronto. Tá? Tá?